Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia para o cargo técnico-administrativo em educação. Então, seguindo o edital, a gente vai dar uma olhadinha dentro da legislação e ética na administração pública, lá no item 3, ética na administração pública federal 3.1, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 3.2, Moralidade. Então, fiz um resumo aqui, a ética e a moralidade na administração pública federal, ok? Então, vamos lá. Primeiro conceituando, ética é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade e está relacionada à filosofia. Sua função é a mesma de qualquer teoria, explicar, esclarecer ou investigar determinada realidade elaborando os conceitos correspondentes. Então, é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade, ok? E a moral expressa um conjunto de normas que regulam o comportamento individual dos homens. A moral é normativa e se manifesta concretamente nas diferentes sociedades, como resposta a necessidades sociais. Sua função consiste em regulamentar as relações entre os indivíduos e entre estes e a comunidade, contribuindo para a estabilidade da ordem social. Então, a moral está ligada ao comportamento individual dos homens. Além dos conceitos de ética e de moral, devemos conhecer também as definições utilizadas para os valores e as virtudes. Pois bem, os valores, em linhas gerais, podem ser entendidos como os padrões de conduta mantidos por determinado indivíduo, que para isso levará em conta a sociedade na qual está inserido. Já as virtudes estão relacionadas com a capacidade do indivíduo, diante de duas alternativas, optar por aquela que é considerada a mais correta e justa. Logo, a virtude pode ser definida como a propensão que as pessoas possuem para, com base nos valores, tomar decisões que sejam consideradas corretas e honestas. As virtudes morais, por sua vez, são adquiridas ao longo dos anos com a força do hábito, não dependendo, ao contrário, do que ocorre com as virtudes intelectuais, de estudo ou conhecimento prévio. A incluir a moralidade como princípio básico da administração pública, por outro lado, o legislador constitucional quis que os agentes públicos não apenas obedecessem as estritas regras previstas em lei, mas também que suas condutas fossem pautadas em padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. A respeito do Código de Ética O Código de Ética é aplicado a todos os servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. Precisamos saber que servidor público, para os efeitos do Código de Ética, é todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado, direto ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da hora, da honra e da tradição dos serviços públicos. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 36, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. O texto do Código faz referência, ainda, ao artigo 37 da Constituição Federal. Tal dispositivo estabelece as normas que devem ser observadas pela administração pública e, entre elas, estabelece os princípios norteadores de toda a administração, sendo eles Legalidade O particular pode fazer tudo o que não estiver proibido pela lei. A administração só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Impessoalidade Possui três sentidos Como finalidade de toda a função pública, o que é o bem comum da coletividade. Como a necessidade dos agentes públicos tratarem todas as pessoas da mesma forma. Como vedação à promoção pessoal do agente, devendo a publicidade das realizações ser feita em nome da administração e não do servidor. Moralidade E a eficiência por parte da administração pública no exercício de suas funções. E a eficiência, que está ligada ao conceito de economicidade e as relações de custo-benefício. Traduz as características da administração gerencial no âmbito da administração pública. Ok? Vamos seguir Não pode o servidor, por exemplo, omitir a verdade tentando preservar os interesses da administração, pois conforme menciona o código de ética, nenhum estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corretivo. O poder corretivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Importante diretriz Durante muito tempo, a administração pública brasileira foi vista como sinônimo de longas filas e de trabalho pouco eficiente. Então, se atentar a isso Deveres do servidor público Não pode o servidor alegar, por exemplo, que não possui o dever de tratar com respeito as pessoas idosas, simplesmente porque tal dever não está expressamente previsto no decreto que rege suas condutas. Nada mais lógico, afinal, seria incabível que todas as condutas e vedações do servidor estivessem previstas e determinadas em lei ou decreto. Segundo a juridicidade, a atuação da administração não ficará restrita à obediência das leis em sentido estrito, compreendendo também o bloco da legalidade, formado por diplomas que vão desde a Constituição Federal até os princípios gerais do direito e os costumes. Então, jurisprudência, a administração pública deve obedecer a diversos diplomas, bloco da legalidade, Constituição Federal, Constituições Estaduais, medidas provisórias, princípios gerais do direito, costumes, demais atos normativos. Assim, vamos compreender todas as disposições do Código de Ética como integrantes do bloco da legalidade e, por isso mesmo, pertencentes a um contexto maior do que a da legalidade em sentido estrito. Vamos passar aqui. Então, as condutas abaixo, caso sejam feitas, podem gerar danos morais. Ok, pessoal? Então, fica atento. 1. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 2. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. 3. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Então, atenção aí. 3. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, resistir a todas as pressões de superiores e hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter qualquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou a éticas, e denunciá-las. Então, os dois deveres acima, expostos, revelam a importância de obediência aos superiores e hierárquicos, mas desde que tal conduta não implique em falta de representação quando o servidor presenciar alguma conduta ilegal ou antiética. Ok? Então, atenção também a essa questão. Zelar no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, será assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho, ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema, comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Ok? Então, dessa forma, a finalidade do serviço público deve ser só o bem comum de toda a coletividade, sem abrandamentos ou exceções. Para finalizar aqui, pessoal, as vedações. É vedado ao serviço... Só para complementar aqui em cima. A imensa maioria das questões sobre código de ética se resume à literalidade dos artigos do decreto 1.171. E a boa notícia é que todos são quase auto-explicativos, de forma que uma ou duas leituras da norma apenas irão deixá-los em grandes condições de gabaritar as questões de prova. Ok? Então, é vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Além de constar como uma vedação prevista no código de ética, o uso do cargo ou função pública pode caracterizar improbidade administrativa, ensejando ao seu infrator as combinações da Lei nº 8.429, que apenas a título de conhecimento são suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, obrigação de reparar o dano, proibição de contratar com o poder público. Então, são vedações ainda ao servidor público. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atende contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa. Aqui a palavra concurso deve ser entendida como concordar, cooperar, de forma que é vedado aos servidores, cooperar com qualquer instituição que atende contra a dignidade da pessoa humana e demais princípios morais correlatos. Exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Como vimos na questão anterior, o servidor pode perfeitamente exercer atividade privada. No entanto, caso tal atividade seja de caráter a ético ou duvidoso, como por exemplo as chamadas pirâmides, aí sim temos uma vedação. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a questão da ética e moral no serviço público, ok? Então, é longo, é um pouco cansativo, mas é isso. Vamos para o próximo. Um abraço. E aí